Na valente terra nordestina No tempo do cangaço, homens valentes se degladearam nos carrascais sertanejos. Eram dois mundos contidos em um. A força volante que saía em perseguição aos mandoleiros sem saberem aonde iriam pernoitar ou comer, beber e retornar a algum posto policial, quartel ou povoado para se reabastecerem. E os bandos de cangaceiros que sabiam de determinados lugares como grotas, furnas, grutas, serras e serrotes, onde podiam descansar por alguns instantes com a certeza de não serem incomodados por alguma força policial. Ao longo do tempo, os fugitivos foram se aperfeiçoando em andarem sem deixarem quase em sinais por onde andavam. Sua locomoção era em várias direções, onde havia retornos e mais retornos, idas e vindas por gargantas, sopés e cumes de serras, para que seus perseguidores levassem muito tempo até encontrar o rumo certo. No entanto, na maioria das vezes, quando achavam a pista correta, a presa já estava bastante longe e começavam tudo de novo. Assim, uma verdadeira briga de se esconderem e de outros procurarem, às vezes levava anos corridos, sem se toparem dentro da caatinga. Quando isso ocorria, o tempo fechava e a bala comia solta de ambos os lados. Lampião, um dos maiores escondepistas que fez parte do cangaço, sempre mantinha seu bando dividido, principalmente depois de ter migrado para terras baianas. No início, antes do primeiro meado de 1927, os outros grupos eram independentes e de quando em vez havia uma convocação para uma grande empreitada planejada pelo cangaceiro Mor. No entanto, se algum dos chefes da época também tivesse uma grande ação em vista, bastava mandar o recado que Lampião se fazia presente com seus meninos. A ação de vários grupos ao mesmo tempo em lugares distintos foi um dos motivos que fez com que o cangaço perdurasse por tanto tempo enraizado no sertão nordestino, pois esse tipo de movimento deixava as patrulhas desnorteadas, sem saberem ao certo qual caminho seguir. Além disso, havia aqueles comandantes de volantes que, quando sabia que havia um grupo de cangaceiro agindo em determinado lugar, davam meia volta e tomavam o rumo contrário. A vasta região era um local isolado, esquecido pelas autoridades, onde a modernização não era trazida pelos poderosos. A falta de veículos, de comunicação, de estradas de rodagem entre as cidades, vilas e povoados foram outros dos motivos que ajudaram os bandos de bandoleiros rurais sobreviver em tanto tempo. Um jovem cangaceiro de nome Antônio Inácio da Silva, conhecido nas artes cangaceiras pela alcunha de Moreno, certa feita estava com seu bando sendo perseguido por um dos homens mais valentes que Nazaré do Pico viu nascer, Euclides de Sousa Ferraz, conhecido por Euclides Flor. Moreno já era corrido no trecho, sabia o que tinha que fazer para dificultar cada vez mais os olhares aguçados dos rastreadores. Encontrando-se nas Alagoas, o chefe de subgrupo parte rumo ao Leão do Norte, a fim de executar determinada missão que o chefe Mor lhe confiara. A pequena volante comandada por Euclides Flor, oito homens apenas, recebe a informação de que um bando de cangaceiros estava nas redondezas de Espírito Santo, hoje e na Já. E que Moreno era o chefe. Saindo em seguida, sem perderem tempo, a pequena coluna entra na mata branca à procura dos rastros dos cangaceiros. Depois de horas sem retirar os olhos do chão calcinado sertanejo, terminam por encontrarem vestígios da passagem dos cabras. Tanto o comandante quanto os rastreadores nem piscavam para não perderem algum sinal na dificultosa trilha seguida pelos cangaceiros chefiados por Moreno. Moreno havia sequestrado um rapaz. Era o Zé Paraíba, do Olho d'Água, para que o mesmo o levasse a uma fazenda na região da Serra Grande, onde estava sendo realizada uma farinhada. Euclides Flor, na época terceiro sargento, comandavam os soldados José Rodrigues de Souza, o Dé, José Gomes de Lima, o Cassimiro Honório, Cirilo de Souza Araújo, pai do coronel da Polícia Militar de Pernambuco, reformado Antenu Araújo, Noberto Gomes de Oliveira, José Laurindo Neto, pai de Marluce, esposa de Zé Negra Maniçoba, Isaías Inácio dos Santos, Pedro Sobrinho, tio de Lindauro do Hotel e outros. Incansável perseguidor, Euclides Flor mantinha a perseguição mesmo após o sol se pôr, pois era época de lua e dava para diminuírem a distância que tinha dos cangaceiros. Cautelosamente, a tropa avançava com todo cuidado, pois na próxima moita poderia estar a morte a espreitá-los. Negras nuvens encobrem a lua e começa a chover forte. Euclides Flor ordena uma parada. Recomeçando a perseguição, depois de um bom tempo andando, recebem a ordem de pararem para descansarem um pouco antes de o dia clarear. Dois dos soldados saem para fazerem o reconhecimento local. Começam a escutar vozes, bem próximas. Retornam ao acampamento e reportam ao comandante. Comandante, ouvimos vozes bem aqui perto. Muitos comandantes nazarenos são vangloriados pela coragem e disposição que sempre tiveram para enfrentarem os cangaceiros. Em particular, Lampião e seu bando, pois essa rixa entre eles viraram uma questão de honra. Muitos tombaram na trilha da guerra, devido a essa coragem sem planejamento. Outros foram feridos várias vezes pelo mesmo motivo, falta de pensar em uma estratégia antes de agir. Com Euclides Flor, a coisa era diferente. Além da coragem que possuía, tinha dotes de comando e estratégias em combate. Ao ser informado do som das vozes à sua frente, separa seu pequeno grupo e ordena um avanço cauteloso e silencioso, principalmente para terem a certeza de que se tratava exatamente do bando de cangaceiros. Depois de uma longa caminhada por entre os carrascais das Brenhas Sertanejas, o bando de cangaceiros comandados por Moreno, resolve parar e acampar em determinado local. Em volta havia várias árvores frondosas, onde poderiam armar suas toldas ou redes protegidas da chuva. Enquanto uns cuidam em arrumar seus locais de descanso, outros cuidam de outras tarefas. Alguém acende uma fogueira e começa a providenciar a boia. É feito a comida. Todos comem e cada um vai para seu recanto descansar, que no dia seguinte enfrentaria uma outra caminhada. Aos poucos, o fogo começa a diminuir, diminuir, até ficarem só algumas brasas teimosas que não queriam se apagar, sem notarem que a morte se achegava como espectros por entre as folhagens. A sorte e a falta dela andam de mão dadas. Temos que saber evitar uma e aproveitar a outra no exato momento em que se mostrarem. Isso é fato. Já bem próximo ao acampamento, e tendo a certeza de que tratava-se dos cangaceiros, a tropa se amoita e espera o momento adequado para entrar em ação. De repente, o comandante da patrulha nota um vulto através da pouca claridade surtida pelas poucas brasas da fogueira. Sem pestanejar, o próprio abre fogo e, a partir daí, o mundo se fecha. O tiroteio é intenso. Soldados atacam atirando na direção do acampamento, porém sem saberem ao certo em que realmente estavam atirando. Os cangaceiros, pegos de surpresa, mas como sempre estavam alerta, instintivamente pegam suas armas e encontram ataca atirando em toda direção, pois não sabiam de onde vinham os disparos, nem tão pouco quem estava atacando. Naquele pandemônio, Moreno grita para sua companheira. Durvinha, me siga, vamos! E saem disparadas sem saber qual direção exatamente havia tomado. Durvinha o segue de perto, na medida do possível, não empregando o mesmo ritmo do companheiro. Um dos soldados nota aquela manobra e, sem prever as consequências, parte em toda velocidade rumo aos que fugiam. Moreno nota a ação do militar e, com receio que ele alcance sua companheira, começa a disparar sua pistola para ver se o perseguidor recuava. O soldado não teme os disparos e prossegue na toda em busca de matar ou caturar algum fugitivo. Já estava bem perto da mulher que corria à sua frente, quando sente uma dor horrível em seu antebraço direito. O projétil penetra pela parte posterior do membro e causa estragos irreparáveis. Tanto que, por causa dele, é reformado com a patente de sargento. Saindo em socorro ao companheiro Dé, Zuzza e Cirilo seguem e, a certa altura, abrem fogo. Como a escuridão não os deixava ver direito, acertam o companheiro que estava para conseguir capturar um dos inimigos, a cangaceira Durvinha. Após cessar o combate, a volante encontrou no local do coito dos bandidos vários objetos, um rifle e um bornal contendo farta munição, quatro facões, diversos canivetes, cobertas, uma banda de bode e duas cabeças que foram usadas pelos soldados para saciarem a fome e a sede. A força volante manteve-se nesse local e só ao amanhecer retornou para Espírito Santo, sendo o ferido levado em uma rede conduzida por dois companheiros. O soldado é levado para Espírito Santo e de lá é transferido para Águas Belas, onde ficava a sede do comando das volantes daquela região. Em poucos minutos os cangaceiros se embrenharam nas caatingas e somem dentro dela. Alguns retornam para Alagoas, outros pegam um rumo diferente e abrem no meio do mundo. O chefe cangaceiro moreno termina-se por encontrar-se com apenas quatro companheiros e duas mulheres. Seu bando estava reduzido a seis gatos pingados. E ele diz As pessoas dessa região vão me pagar por esse ataque. Ah, ah, se vão! E a prisão E aí Legenda Adriana Zanotto